Dois homens, um de 64 anos e outro de 50, caíram em golpes de estelionatários. O idoso é da cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce, e perdeu R$ 19.800. Ele recebeu uma mensagem de texto sobre uma compra de R$ 1.900 feita no cartão de crédito. A mensagem informava que a vítima deveria ligar para o número 0800 para confirmar a transação. Ao ligar para o número, o idoso foi atendido por um estelionatário que o convenceu fazer uma transferência bancária no valor total. O golpista fingiu ser o filho do idoso. A outra vítima, de 50 anos, é da cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha. O homem perdeu R$ 3.870 ao cair no golpe do novo número de celular. De novo, alguém se passando pelo filho pedia para que fizesse uma transferência para pagar uma conta. E sem confirmar a identidade, a vítima então realizou o depósito.